Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafaela Palma e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência depois de ter adquirido o curso da Renata Jardim. Pessoal, há cinco meses eu comecei a tatuar e eu comecei a pesquisar no YouTube sobre workshops, foi quando eu encontrei a Renata e logo que eu vi o primeiro trabalho dela eu achei impossível chegar ao nível dela e hoje eu já não acho impossível, acho difícil, mas não é impossível. Mas sempre acompanhando ela comecei a seguir ela no Tica de Tatu e logo ela lançou o Desafio 21, comecei a fazer e assim que ela abriu a turma, a terceira turma que ela abriu, eu logo não hesitei e fui lá e comprei o curso dela. Quero mostrar para vocês alguns dos resultados que eu tive depois de fazer o curso dela, para vocês verem. Com cinco meses de tatuagem eu tenho conseguido este resultado. Claro gente, eu estou ainda aprendendo, mas para muitos aí tem pessoas que somam mesmo, esse aqui está inacabado. Olha, a explicação que ela faz é ótima, é excelente, uma ótima professora, você entende aquilo que ela fala, sabe? Aquilo entra na sua cabeça, é como se fosse uma injeção de ânimo. Ela é gente como a gente, ela vive o que a gente vive, sabe? Ela passou pelas mesmas dificuldades que hoje a gente passa, então isso é muito legal. Isso aqui foi um exercício que ela deu, que eu fiz. Esse aqui, galera, foi antes de fazer o curso e esse aqui foi depois de duas semanas. Desculpa que está rabiscado aí, tá? Mas para vocês terem uma ideia aí do quanto impactante foi esse curso para mim, na minha vida, tá bom? Obrigada, galera!